A nossa equipe de reportagem foi até a Feira Livre de Cametá, onde nesse período do ano muitos visitantes e turistas costumam conhecer uma das maiores feiras do Pará. E a atração do local que chama mais atenção do povo, de modo geral, inclusive, são os botos. Acompanhe. Assim como no período do Carnaval, mês de julho no município de Cametá é bastante movimentado, não é isso? E você que está chegando a primeira vez aqui no nosso município, a gente vai apresentar uma das maiores feiras do estado do Pará. É a Feira Municipal de Cametá. A Feira de Cametá é tão extensa, mas tão extensa, que parece um ver o peso. Aqui a gente pode encontrar de tudo, desde o tradicional banho de cheiro, como as vendas também de artesanatos, frutas e comidas típicas da nossa região. E é da Feira de Cametá que a maioria da população sobrevive e tira o sustento da sua família. Uma dessas pessoas é a família da Dona Jacira, que é bastante conhecida aqui dentro da feira. Eu vou conversar com o neto dela, com o Gustavo, porque ele estava me contando que devido à debilitação de doença da Dona Jacira, Gustavo passou para a mãe, para a filha, agora você como neto está também trabalhando. Fala para a gente um pouco, senhor. A geração da minha mãe, que começou da minha avó, aí da minha mãe veio. Aí estou aqui, devido à doença, como ela não pôde mais 20, eu estou assumindo aqui aos poucos. A minha tia também está do meu lado. A maioria desses medicamentos caseiros, tudo é produzido pela família da Dona Jacira, né? É, tudo isso para a nossa família. A gente produz, a gente vende e assim por diante. A gente compra nos rebirinhos e vende aqui, para os morados, para os turistas. E para quem vem visitar. E para quem vem visitar também. Muito bem, então. Então conheça já a barraca da Dona Jacira, porque além dessa aqui que a gente está, outros vendedores aqui da Feira Livre de Cametá, tem muito a oferecer para você, que é cametense, que às vezes nem conhece. E principalmente para você, que está chegando aqui em nosso município. Olha só. E aqui dentro da Feira de Cametá também são vendidos centenas de toneladas de farinha todos os dias. Olha só, a quantidade de pessoas que trabalham nessa área aqui. E eu vou provar a farinha aqui do Seu João. É uma delícia. Um açaí grosso, um mapará. Hum, dá até água na boca. Ele está aqui do meu lado, porque o senhor estava me contando que trabalhar aqui na Feira de Cametá já rendeu sustento de família, o seu, e vai continuar trabalhando aqui, né, senhor? É, isso é verdade. Nós estamos aqui, uma faixa de uns 30 anos trabalhando, entendeu? O meu sustento é daqui mesmo, aqui da Feira da Farinha mesmo. E o convívio, então, com a galera é de respeito e brincadeira. É respeito e brincadeira, todos os dias, né? Muito obrigado, viu? Bom trabalho para o senhor. Pessoal, eu falei na farinha, no peixe, no açaí. E tu sabe para onde é que a gente vai agora? Lá para a Feira do Açaí com o Benilson Sá, porque lá é uma das principais áreas que a gente mais gosta de ir, porque vai falar do nosso pretinho, o nosso açaí. Então, olha só. Pessoal, agora sim, a gente está na parte que eu mais gosto, a parte do açaí. Olha só, o açaí está chegando, não sei de onde ele está vindo, se é daqui da nossa região, se é de outra região, mas está preto. Alguns estão meio parau, como é conhecido aqui em Cametá, outros estão bem pretos. E tem até, olha, o açaí tuíra aqui, que é conhecido. Sabe por quê? Porque o mês de julho está indo embora, agosto está chegando, e é no mês de agosto que é bastante conhecido que o açaí fica preto, né? No meio de agosto que fica preto o açaí. Lá pelo dia, o quê? 24, a gente fala. É, 24. E aí que o açaí mesmo começa a ficar tuíra? Tuíra, é. Dia 24 de agosto o açaí já fica tuíra, já. O vinho é daquele bão mesmo, bem grosso já. Agora me diga uma coisa, como é que está o preço do açaí? Já está baixando? Está baixando, já está 30, 35 a lata do açaí. Está baixando. E vai baixar mais ainda. Agora no mês de agosto vai para 25. A gente já observou que o movimento aqui já começou, né? Bastante gente, bastante açaí está chegando. Muito movimento mesmo já começou na feira do açaí. E claro, açaí combina com o quê? Com peixe, né? Então bora lá para a feira do peixe. Gente, vir na feira de Cametá e não se deliciar, não comprar o nosso Mapará, não é vir na feira, né? Porque, olha, aqui tem Mapará de todo tipo. Tem do Fivite, tem o Lambudo, tem o Paulo Zidório, né? Tem todo tipo de Mapará que é conhecido aqui no nosso município. Quanto é que está o quilo? 100 reais. As pessoas que vêm de fora e vêm ver o Mapará, que é tradicional aqui em Cametá, muito não encontra o Mapará Cametãense, mas consome mesmo o Mapará Monte Alegre, que é especial também, é muito bom mesmo. Agora me diz uma coisa, o que é que tu está vendendo além do Mapará? Se vende Tamatá, Tamatá, a gente tem o Tamatá e o Mapará no momento. Se tem o Mapará aberto, o Mapará quitiado, o Tamatá, o Mapará normal, como você está vendendo. Muito bem, olha só, o Mapará está bom mesmo. O Mapará está original, com a guelra bem vermelha. Filezinha, novinha, chegou hoje para nós, meu filho. Agora? Para vender por turista aqui na cidade. É verdade, agora olha só o Tamatá. Meu Deus do céu, está bem gordo. É desse que eu gosto, com aquele caldo, com aquela verdura, com aquele cheiro verde. Com certeza, para comer o Tamatá, não estou com o pipa, para tirar a ressaca. Para quem vai passar o festival de verão, tira a ressaca. Tira a ressaca aqui em Cametá, meu filho. Aí então, olha só a quantidade ainda de peixe, além do Mapará e o Tamatá, que a beira de Cametá oferece para você. Veja aí nas imagens de Benilson Sá. Tira a ressaca aqui em Cametá. Tira a ressaca aqui em Cametá.